O encontro das famílias aconteceu no Clube Literário da cidade e reuniu diversas pessoas para ouvir e participar da palestra Seu Filho Sem Drogas, direcionada a alertar as famílias sobre o problema que está presente na sociedade. O problema da droga, ela não é um ponto de chegada, ela tem seu embrião ainda na infância da criança, do adolescente. Mais tarde vai aparecer a manifestação quando ele vai à droga, mas o problema ele é preparado com muita antecedência por um volume de desvios na formação do filho. Para enfrentar o problema das drogas e as maneiras de prevenir este mal, é necessária a formação da consciência da sociedade, principalmente dos responsáveis pela família. É bom que as pessoas se enterem melhor da importância da família na sociedade. E a gente olhando como há ideologias até malucas a respeito da família, que vai haver um tempo que não terá mais família, vai ser uma bagunça total. Mas não é assim. Tudo está muito bem estruturado, tanto no sentido bíblico, no sentido moral, no sentido jurídico. A família tem a sua estrutura, a família tem as suas condições de poder se manter e enfrentar os desafios que ela enfrenta hoje. Para Dom Ricardo, o trabalho de combate ao uso e tráfico de drogas é algo cansativo, mas os resultados são compensadores. E a Igreja Católica tem um papel importante nesta ação. A Igreja tem um papel preponderante neste sentido, de lutar para que a droga possa ser destruída na nossa sociedade. É muito triste quando eu vejo um jovem drogado, ou um adulto drogado, ou um pai de família, que talvez também caiu nessa situação, porque a família toda fica desestruturada. Dom João Bosco ressalta que o trabalho de combate às drogas é algo que tem que ser realizado entre as famílias em parceria com a Igreja. A Igreja é sobretudo mãe e educadora, na formação do coração, na formação dos valores cristãos, na formação da pessoa. E assim, toda oportunidade de ajudar as famílias a se solidificar e se sentirem mais seguras na missão que receberam, é um trabalho bonito e bom para a Igreja.